Bom galera, eu estou aqui pra falar sobre uma coisa muito importante galera E mano, tá muito bugado aqui o multiplayer E o explicativo que eu falei pra vocês, o novo método E não tá funcionando galera Por que? Os caras tão saindo automaticamente, sem nenhum motivo galera Tô aqui conectado à internet E os caras tão saindo galera, do nada E mano, como entra 6 players, 5, trava demais galera E vocês podem ver que eu já tô na versão recente né Os caras tão bem lá, que eu falei no grupo a nova versão E cara, tá muito bugado esse aplicativo galera Entrou um agora galera, depois ele entra e sai automaticamente sem nenhum motivo E outra coisa, que o Larods perdeu os índices dele galera Como entrou no mundo, é tipo, não salva os índices dele, tá ligado? Então galera, eu acho que eu vou ter que começar de novo pela Xbox Live galera Beleza? Nossa mano, foi muita loucura, eu falei novo método Depois vai voltar de novo galera Mano, não tem como Mas Zion, só cabe 5 players e eu mano, quero participar, tem muitos caras Galera, então mano, o único jeito de você participar mesmo Porque tipo, tem muitas pessoas também que querem participar e tal É você ficar muito atento no grupo, beleza? Que lá eu aviso, você tem que entrar muito rápido galera Ó, eu tentei aqui o Larods, ó mano, olha pra isso como trava galera Ó, 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 ó E minha renderização tá no mínimo galera Nesse aplicativo que tá muito bugado assim galera É, então eu vou ter que votar pela Xbox Live, beleza? Pela Gamertag E, ó Bom, então vocês quem, tipo Ah, eu tentei entrar mas não consegui porque tava cheio e tal Cara Como falei aqui agora mano Você tem que ser muito rápido, beleza? Então esse é o único jeito É, pra você participar dessa série galera Então, é Daqui foi mais um avisinho aí pra vocês, beleza galera? É, então fique atento lá no grupo galera, beleza? Que lá eu falo o horário E também É, eu convido lá galera Que eu adiciono todas as Gamertags Não fala Gamertag lá no grupo E sim eu falo aí no PV, beleza? Caso você é inscrito novo aí no canal O link do grupo que eu tô falando Tá aí na descrição, beleza? Então é isso galera E bora pro vídeo E galera, beleza? Aqui quem fala é o AionGamer com mais vídeo pra vocês E nesse vídeo galera Eu tô aqui com o décimo terceiro episódio da nossa série Com um inscrito, beleza galera? E aqui galera Está o Jusivan, o Larods O Wiener e o Larods Beleza galera? E aquele cara ali que eu nem sei É o Bruno, né? E bom galera Eu tô aqui de volta na Xbox Live Vocês já perceberam aí, né? Então galera Como eu falei no início do vídeo É... Vai ser galera Pela Xbox Live Agora galera Beleza? Que eu expliquei pra vocês Porque tava dando muito bug E galera Esse vídeo vai ter que ser muito curto Até... Ó Já é 8h24 aqui Como for 8h40 E vou ter que encerrar o vídeo Beleza galera? Então vou ter que gravar aqui Muito rápido mesmo Então é nóis Falou E bora pro vídeo E bora pro vídeo Ó Mano Mano Imagina que vai ficar top Galera Mas tipo A gente vai ter que pegar Muito Muito Mas muito Mas muito Mesmo A gente fez isso daqui galera Pra prevenir Pra gente não cair E... Agora galera A gente vai ter que pegar Muito 4h40 Nossa Que legada Os caras tão entrando Apesar que já encheu Porque um saiu ali Acho que o outro já tá entrando Bom Ali tem 4h40 galera E mano A gente vai ter que pegar Muito Muito Mesmo Eu vou dizer aqui Muito Vou Precisar De muito Muitos Mesmo Porque cara Muitos mesmo Cara Tá bom Eu já falei isso Já falei isso Então tá bom Então galera Eu vou acelerar o vídeo aí Beleza Porque como eu falei Esse vídeo aqui Vai ficar em torno De 8 minutos por aí Então é Aqui é o G828 E fica aí Com o vídeo acelerado Eu pegando 4h40 Eu vou acelerar o vídeo Eu vou acelerar o vídeo Oh yeah Take you like a bitch Am I the fool? I feel you're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Maybe, but you know I never will Well, galera O vídeo vai ficar assim por hoje, beleza, galera Eu vou pegar mais Quartson, galera Aqui offline Vou jogar com os caras aqui, beleza Então tá aqui, galera Ó, já é 8h45 Já é muito tarde Então, galera O vídeo vai ficar assim por hoje, beleza Eu acho que amanhã eu vou gravar Então Amanhã já vou começar a fazer a casa, galera Beleza Então é isso É nóis Deixa seu like pra ajudar aí, beleza, galera Vai ajudar pra caramba na divulgação Beleza Então é isso É nóis Falou E foi É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis